E tu estavas desvido porquê? Eu recebi uma mensagem do teu número a dizer havia para este hotel, a reserva estava feita em teu nome e tudo! Não! Mas eu pensei que eras tu quem estava no quarto! Não, ela estava na casa de banho! Cabra, tu estás assim tão desesperada? Não! Fala para mim! Não! Não, não! Eu preciso que tu quisesse, ok? Não, não! 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 Não, não!